E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente Trazer uma experiência diferente pra vocês aqui de unboxing dessa vez Unboxing de um par de alianças comprado na internet Comprado no site da Virtual Joias Eu já abri a encomenda aqui, estou ocultando os dados pessoais Como endereço, CPF, esses dados E vou mostrar pra vocês aí como vem as joias E qual foi o procedimento que eu fiz para comprá-las Retirando da embalagem em plástica Ela vem aqui nessa caixinha, bem bonitinha pessoal O site da Virtual Joias Pessoal, um produto bonito A encomenda chegou rápido, após o envio aí pelos correios Ela vem com a nota fiscal Eu vou mostrar porque são dados pessoais Ela veio embalado com esse papelzinho aqui 15 anos da Virtual Joias É realmente uma joia né pessoal É ouro mesmo no caso Uma aliança de ouro A gente optou pela opção um pouco menor aí Uma das mais finas Até mesmo por questões financeiras né pessoal Retirei ali o papel Aqui já vemos a caixinha que ela vem Das alianças E veio também Dois envelopes Um deles ó, medidor de anel Eu vou abrir pra vocês verem como é, beleza? Primeiro eu vou mostrar esse cartão aqui Dentro veio esse cupom de desconto para compras futuras Certificado de garantia Também aí por uma possibilidade de troca Porém a minha veio tudo correto Mas este cartão aqui E aqui temos o medidor de anel Eles mandaram esse medidor de anel aqui Que tem todas as instruções Ó, é de papel Porém funciona Eu tenho um de plástico né O qual a gente utilizou Para medir nossas alianças né Qual seria o tamanho das nossas alianças Compramos Veio na medida correta Serviu certinho pessoal E testei nisso aqui Também deu certo Realmente bateu aí Com o medidor que nós temos em casa E por fim temos aqui A aliança É, vou abrir aqui E mostro pra vocês Que eu andei Dando uma beliscada aqui nos dedos Sem querer Então tome cuidado aí Na hora de abrir pessoal Que tem bastante pressão Essa caixinha aqui E aqui se encontra já As alianças pessoal Olha Não é formato anatômico Semi-anatômico É formato reto mesmo Porém são muito bonitas O par é muito bonito Puro 18 quilates Acho que é assim que pronuncia Realmente Algo muito bonito Serviu corretamente aí Nos meus dedos Lembrando pessoal Que eu comprei no site Da Virtual Joias Porém antes disso Efetuamos a compra De um medidor de alianças Compramos o que é Todo em plástico Um plástico rígido É que eu não estou com ele Aqui pra mostrar pra vocês É a mesma coisa Do medidor de alianças De metal Porém ele é Em plástico O que acaba se tornando Um custo-benefício melhor Ele tem um preço Mais em conta Então a gente optou por isso Pra comprar aí na certeza Pra que não houvesse Nenhum erro Pra que não chegasse No tamanho errado As alianças Mesmo já tendo Comprado outras alianças No caso de prata Ou mesmo De aço cirúrgico Optamos por Comprar o medidor De alianças Porque estava bem em conta E assim Podemos comprar Na certeza Como vocês viram aí Nas imagens Veio gravado A gente já pediu Para efetuar a gravação Com os nomes E dois símbolos Um símbolo do coração E o símbolo do infinito Realmente muito bonitas As alianças Estamos muito contente E essa foi a nossa experiência Compramos pela internet Porque o custo Estava bem mais em conta Do que aqui Em nossa região Preço muito elevado Das alianças Por aqui Como vocês viram ali A aliança Que eu estava utilizando Anteriormente É uma aliança Feita de moedas Muito legal Tem um brilho Muito bom Neste caso Aqui nesse vídeo Não está brilhando Porque eu utilizo Muito álcool em gel E acaba que a aliança Fica embaçada Então é recomendado Sempre estar limpando A aliança De moeda E sempre Quando você Efetua a limpeza Da aliança De moeda Realmente Ela fica com Uma cor Muito bonita Muito próxima Da cor Do ouro Porém Não é realmente ouro E claro O ouro é muito mais caro Né pessoal Então nós optamos Por pegar um modelo Um pouco mais fino Esse modelo Ele tem se não me engano 2 milímetros Mas para nós Foi o suficiente E é o que vale A gente está aí Realmente Com as alianças No dedo Tendo um amor Verdadeiro Amor Respeito Fidelidade União Companheirismo Isso é o que conta A aliança É mais um símbolo E como vocês estão vendo Coloquei no medidor Para vocês verem Deu 21 Diâmetro Da aliança Minha Deu 21 Bateu Completamente Com o pedido E com o meu dedo Deu certinho E aqui comparando As duas alianças Porém lembrando Que a aliança Feita de moeda Não está Limpa Não foi feita A limpeza dela Então ela está Embaçada Nesse vídeo Porém quando a gente Dá um brilho Nela Fica muito bonito Também pessoal E é válido Enquanto você Não pode Efetuar a compra De uma aliança De maior valor Seja ela de prato Ou de ouro No caso E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Qualquer dúvida Deixe nos comentários Curta Compartilhe Ative o sininho Para receber as notificações Do canal Se inscreva Abraços Até mais Tchau